Olá, pessoal, a todos ligados no Portal Tempo e também na Rádio Super. Hoje a gente recebe aqui na redação de O Tempo em Brasília o deputado Sanderson, policial federal licenciado, está no seu primeiro mandato, agora no PL e é vice-líder do governo na Câmara. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo, parabéns pelo belíssimo programa que vocês têm realizado e nós aqui em Brasília sempre trabalhando, buscando alternativas para os mais diversos problemas que o Brasil tem enfrentado. Desde 2019, quando chegamos aqui, temos enfrentado obstáculos, vencidos obstáculos estes que praticamente atrapalhavam o bom andamento do Brasil. E aí em 2020 e 2021, com a pandemia, tudo ficou ainda mais difícil, mas hoje, em 2022, em março de 2022, temos toda a convicção, certeza que tudo aquilo que nós tínhamos que fazer, tudo aquilo que nós tínhamos que realizar para colocar a salvo a população brasileira, nós fizemos. Tanto na questão da saúde pública, da pandemia, do enfrentamento da Covid, como também nas questões econômicas. O Brasil hoje começa a sinalizar positivamente para o mundo inteiro que a sua economia é forte, tem resiliência econômica suficiente para enfrentar crises como essa crise lá do leste europeu entre Ucrânia e Rússia. vejam que essa semana o dólar baixou do patamar de R$ 5,00. Então, a tendência é que o dólar continue caindo numa valorização do real. O dólar não tem encontrado mundialmente essa instabilidade, mas aqui no Brasil encontrava. E agora nós, com a valorização do real, chegamos a um sinal muito importante para o mundo, de que o Brasil tem uma economia ígida, uma economia forte, em condições de, inclusive, atrair investidores do estrangeiro. Deputado, a questão econômica é sempre um grande ativo na eleição, o tema central de muitas eleições, apesar de que na de 2018 foi um pouco misturado a questão também da corrupção com a questão econômica. O senhor acredita e vê dentro da base do governo essa crença de que, de hoje até a eleição, a tendência é a situação econômica melhorar a ponto de ajudar aí nessa tarefa de reeleger o presidente? Com certeza. Os índices são eloquentes, né, Ricardo? Nós temos acompanhado aí o índice de emprego crescendo. Aliás, no ano passado, na América toda, apenas Estados Unidos e Brasil tiveram números importantes na criação de empregos. Estados Unidos teve 6 milhões de empregos e nós 3 milhões. Só que a economia americana é muito maior, 20 vezes maior que a do Brasil. E mesmo nós, com as dificuldades, criamos, no final de 2021, 3 milhões de novos empregos. Isso é um sinal, um retrato do que a economia brasileira tem muito a dar, né, retoma tanto no setor primário do agronegócio, da produção agrícola e pecuária, como também nos setores secundário e terciário, a indústria brasileira também apresentando sinais de melhora. E isso é um sinal auspicioso de que o Brasil, em 2022, volta à normalidade. E com a economia em voo de cruzeiro, certamente teremos reflexos e repercussões no processo eleitoral desse ano. Porque a população quer o quê, né, Ricardo? Quer paz para trabalhar, ter emprego, as famílias querem ter estabilidade econômica para poderem sustentar suas famílias. E isso nós temos acompanhado aqui no Brasil, as famílias brasileiras de Sul a Norte, otimistas no sentido de que a economia brasileira está, sim, num crescimento suficiente para entregar empregabilidade, condição de sustentabilidade para todos os brasileiros que acreditam na governança do presidente Bolsonaro, para aqueles que acreditam que o estancamento daquela veia aberta que tinha na corrupção foi feito. Nós tínhamos aí, nos últimos 30 anos, sucessivos esquemas e escândalos de corrupção. Cada semana era um político preso, uma operação da Polícia Federal, era deputado, senador, secretário, presidente da República preso por corrupção. E hoje, três anos da nossa chegada, nenhum único escândalo de corrupção dentro dos ministérios, dentro do Palácio do Planalto, graças a Deus, nenhum congressista envolvido também, de forma mais ampla, em esquemas de corrupção, com envolvimento sistêmico, que nós acompanhávamos aí dos governos anteriores. Então, isso indica que estamos, sim, no caminho certo. Deputado, já que você tocou no tema, o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, recentemente, teve uma polêmica com a Polícia Federal, ou falar que a Polícia Federal não estava investigando corrupção, estava investigando apenas o crime organizado em outros âmbitos, na questão do tráfico de drogas e tal. Eu vi que, na época, até o senhor criticou essa declaração. Como é que é hoje, na avaliação do senhor, o trabalho feito na Polícia Federal? E como é que o senhor viu essa declaração do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro? O ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, foi muito infeliz, porque ele falou que não sabe de uma instituição que ele não conhece. Porque, apesar de ele ter sido juiz federal, criminal, nós temos o conhecimento que ele nunca pisou numa delegacia da Polícia Federal. Não conhece a realidade. Falou de algo que ele simplesmente ignora. Então, por isso, posso asseverar aqui, por ter ficado 25 anos na Polícia Federal, que a instituição é uma instituição séria, profissional, os seus quadros são profissionais de carreira, não dependem nem de política, nem de governo, nem de nada. São servidores da sociedade brasileira, é uma instituição de Estado e não de governo. E quando a Polícia Federal, nesses três anos de governo Bolsonaro, não apresenta aquelas sucessivas operações de combate à corrupção, é porque realmente os índices de corrupção despencaram. Isso é uma realidade que a população brasileira precisa saber e tem que saber. A boa parte da mídia acaba não mostrando. Mas o fato é que, graças a Deus, isso é uma conquista não só do governo Bolsonaro, isso é uma conquista da população brasileira, da sociedade nacional como um todo. Nós, depois de três anos, conseguimos trazer os índices de corrupção em patamares aceitáveis, porque nós vivíamos um caos no quesito corrupção. A ética tinha simplesmente desaparecido da vida política brasileira. E hoje, graças a Deus, com a chegada de um presidente que não rouba e não deixa roubar, a Polícia Federal tem continuado a fazer seu trabalho, com todo o profissionalismo de sempre, com toda a decência e ética de sempre, mas não tendo corrupção naqueles níveis que aconteciam nos governos anteriores, tem se dedicado muito às apreensões de cocaína, de droga, de maconha, tem atuado na proteção mais efetiva das fronteiras, evitando o contrabando e o tráfico de armas, tem atuado fortemente no combate à pedofilia, ao tráfico de mulheres, ao tráfico de órgãos, inclusive. Tem se dedicado também ao enfrentamento da corrupção relacionada à distribuição de verbas do governo federal a estados e municípios no enfrentamento da Covid. E aí algumas operações já foram realizadas e estão sendo realizadas para, de forma rápida, séria, levar à justiça, levar ao Ministério Público, depois à justiça, esses sujeitos que, em plena pandemia, desviaram recursos públicos. E, num momento tão difícil, desviar recursos públicos sempre é algo abjeto, mas desviar recursos públicos, em meio à pandemia, é algo ainda mais deplorável, e que precisa ser duramente penalizado pelo sistema de justiça criminal brasileiro. Deputado, antes de a gente entrar nos temas próprios do Congresso, a discussão, a gente pode debater aqui alguns projetos. Já que a gente está falando de corrupção, eu queria uma avaliação do senhor, nesse momento a oposição tem pressionado muito, falado muito da questão lá do MEC, do áudio do ministro, que teria indicado ali um favorecimento a pastores e tal. Como é que o senhor está vendo essa situação lá que a gente vive hoje no MEC? É um caso que tem que ser esclarecido, tem que ser investigado, tem que ser apurado. Para esse tipo de situação, a melhor coisa é apurar a fundo, ver o que aconteceu. Não pode também um áudio apenas incriminar ou alijar do governo federal o ministro, que ele vem fazendo um belíssimo trabalho. Então tem que ser apurado, tem que ser investigado e tem que ser investigado pelos órgãos competentes. Polícia Federal, Ministério Público, CGU. Eu, até pela experiência que tenho na Polícia Federal, sou contra esses pedidos pirotécnicos, essa pantomima que se faz, vamos abrir uma CPI para apurar. Não há pura coisa nenhuma. Eu atuei na CPI do BNDES em 2019, aqui na Câmara, e vimos a dificuldade que tem de fazer uma investigação num colegiado formado por 50 parlamentares, cada um puxando para um lado. Impossível de fazer uma investigação, uma CPI, que é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, dentro do Parlamento. Porque a principal ferramenta de uma investigação é a descrição, é a reserva, é a compartimentação da informação. Como é que você vai fazer uma investigação numa CPI que 50 investigadores, 50 agentes investigadores passam e dão entrevistas para a imprensa, passam para todo mundo, dados que são sigilosos. Não pode. Então, nessa questão do MEC, na questão do ministro Milton Ribeiro, que, repito, faz um belíssimo trabalho e afrenta o Ministério da Educação, tem que ser apurado. E lá, no final, sem nenhuma pantomima e periotecnia, de forma responsável, apresentar a verdade dos fatos. Então, até lá, acho que não cabe qualquer juiz de valor, porque os ministros recebem dezenas de pessoas diariamente, não é nem semanamente, todos os dias as agências do ministro recebem dezenas de pessoas. E um áudio, um vídeo, enfim, vazado, sem autorização dos interlocutores, precisa ser apurado, investigado, responsavelmente, para evitar qualquer tipo de injustiça contra um homem que, sabemos, é um homem honesto, honrado, trabalhador, inteligente, que vem fazendo, como eu disse, um belo trabalho à frente do Ministério da Educação. Bom, falando um pouco dos temas no Congresso, o senhor foi relator, é relator, do projeto de lei que modifica e cria a questão da lei antiterrorismo. Há um debate nesse respeito, obviamente, o grupo de oposição diz que essa lei, de alguma forma, vem para prejudicar os movimentos sociais, perseguir os movimentos sociais. Por outro lado, os defensores do projeto destacam que o foco não é esse, que o foco é combater o terrorismo, como essa questão do novo cangaço, que a gente ouve falar, muito, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o projeto, a importância dele e se, de fato, ele é ou não uma ameaça a esses movimentos. Não é, pode ser alguma ameaça a qualquer tipo de movimento social que atue dentro da legalidade. Aliás, ninguém tem autorização, ninguém pode ter autorização legal para atuar fora da lei. Se um movimento social, você está aqui, se um MST da vida invade uma fazenda e impõe ali prejuízos materiais, físicos e prejuízos morais, ele está agindo criminosamente. E nós temos que ver se esse crime é um crime comum, autônomo, se é um crime de dano apenas ao patrimônio ou é um crime que busca atingir todo um segmento impondo terror e medo ao setor. Essa é a decisão que temos que fazer. Então, o projeto de lei que trata sobre as ações antiterroristas é um projeto técnico, construído tecnicamente e não pode ser encarado com preconceito. Fizemos uma discussão ampla e intensa na comissão especial, dois meses de comissão especial com debates diversos. Ouvimos toda a sorte de personalidades, de autoridades, de líderes de direita, de esquerda, líderes de centro, técnicos. Ouvimos as instituições ligadas às Forças Armadas, à Polícia Federal, à BIM. Então, fizemos, modéstia à parte, fizemos um belíssimo trabalho sob minha relatoria, ao ponto de termos aprovação fácil, aprovação com alta margem de tranquilidade para aprovar. Eram 30 membros na comissão, foi, se não me engano, 23 a 7. Então, o projeto agora segue para o plenário. Tem uma perspectiva de votação? A ideia é que nós fazemos a votação desse projeto até a metade do ano. E eu digo sempre, Ricardo, aqueles que têm criticado o projeto, leiam. Peguem o projeto. São 31 artigos tecnicamente confeccionados. O autor é que tem um preconceito em cima do projeto. Como o autor intelectual e, de fato, lá na legislatura anterior foi o deputado federal, então deputado federal Jair Bolsonaro, há um preconceito. Há uma tentativa de alijar o projeto já em razão do seu autor. Ah, é do presidente Bolsonaro, então é um projeto que vem para criminalizar movimentos sociais que causam terror Brasil afora. Primeiro que isso não é verdade. Segundo, se fosse isso, qual é o problema? Não temos que dar guarida para ninguém que queira cometer crime no Brasil. O lugar criminoso é na cadeia e bem guardado, sem direito a saídinha, inclusive que tem projeto nesse sentido de acabar definitivamente a saídinha para todo e qualquer tipo de crime. Então, o projeto foi apresentado pelo então deputado federal Jair Bolsonaro, que quando deixou o parlamento foi arquivado. Aí o deputado federal Vitor Hugo, major Vitor Hugo, reapresentou o projeto com algumas poucas modificações e eu fui indicado ao relator. Sobre a minha relatoria, nós fizemos modificações, foram 30 modificações realizadas no projeto, ouvindo os setores, ouvindo os segmentos, a ponto do projeto estar redondo, palatável, bom para ser votado no plenário e, com isso, atender o interesse público. Os projetos nacionais têm que atender sempre o interesse público. Se uma minoria, se movimentos sociais estão achando que vão ter prejuízo, eles têm que se enquadrar à vontade da maioria. Se a maioria da população brasileira é contra, por exemplo, invasão de grupos organizados, como esse do MST ou MTST, ou qualquer outro tipo de grupo, qualquer grupo no Brasil só pode atuar se for dentro da democracia, se for respeitando os princípios legais, se for respeitando direito de propriedade, direito de ir e vir das pessoas, direito de liberdade de expressão, direito de liberdade de opinião. Se houver cerceamento de qualquer um desses direitos, é um movimento criminoso e aí tem que ser enfrentado como tal, independente de lei dizer que esse crime tem viés terrorista ou tem um viés que tenha potencial para lesar ou para atingir qualquer tipo de segmento no Brasil. Falando um pouco sobre agora a questão da mineração em terras indígenas, é um debate que já começou a ser feito de forma mais acelerada agora no Congresso, depois de muito tempo parado, houve uma aprovação do regime de urgência e agora há uma expectativa de quando vota ou não. Esse debate também, claro, tem visões diferentes de um lado e de outro. De um lado, na oposição, alegam que isso pode acabar devastando terras indígenas, que são mais preservadas do que a média das terras. Por outro, há um debate entre os defensores do projeto da questão da necessidade que a gente tem aí dos fertilizantes, do potássio. Como é que o senhor enxerga essa questão desse projeto? O projeto de lei 191 de 2020, de iniciativa do governo Bolsonaro, foi apresentado em fevereiro de 2020. Ou seja, não é um projeto casuístico. Foi apresentado lá antes da pandemia, inclusive. E veio à tona, ele apareceu de forma mais flagrante e ostensiva agora na questão da falta de fertilizantes para o mundo inteiro, porque os maiores produtores de cloreto, de potássio e de fertilizantes são os países do leste europeu. Ucrânia, Rússia, Bela Rússia, enfim, Canadá também aqui na América do Norte, China produz também, e o Brasil é, poderia ser também um dos principais produtores, mas é impedido porque as maiores jazidas estão numa área que é protegida por ser reserva indígena. Só que as áreas de reserva indígena no Brasil são muito grandes. Vejam, de todo o território nacional, 14% desse território é área indígena, ou são áreas indígenas, enquanto que não é uma realidade do mundo afora. Os Estados Unidos não passam de 1% a área de reserva indígena, nós temos aqui 14%. A área agricultada no Brasil é de 12%, pegando agricultura e pecuária. Então, nós temos no Brasil, como eu disse, jazidas importantes que podem trazer soberania alimentar, soberania nacional também, porque hoje o alimento é o principal diferencial dos países. Quem tem alimento para alimentar seu povo e exportar os excedentes é aqueles países que são fortes. Não adianta você ter arsenal bélico gigantesco se você não tem produção alimentar. Nós temos produção alimentar. E na questão do projeto de lei 191, então, foi criado um grupo de trabalho que ainda está em formação, são 20 deputados federais que vão discutir e apresentar um relatório para ser votado no plenário da Câmara. É um projeto que vai contar com a oposição da oposição, mas isso é normal. A oposição vota contra tudo. Eu comentei que a oposição trabalhou contra o projeto das ações antiterroristas, mas eles votam contra o aumento do Auxílio Brasil, votaram contra a PEC dos Precatórios, que abria espaço de 115 bilhões de reais no orçamento para nós aumentar de 190 reais, que era o Bolsa Família, para 400 reais o Auxílio Brasil. A oposição, então, que usa mentirosamente aquele argumento que nós protegemos a população pobre, tem aí revelado a sua verdadeira intenção. É de poder. Eles não querem proteger o pobre, coisa nenhuma. Se fosse esse o interesse deles, teriam votado favoravelmente o aumento do Auxílio Brasil, ou o que era a Bolsa Família, dobrando. Nós mais que dobramos o valor. Hoje, nenhuma família no Brasil vive com menos de 400 reais. É pouco ainda? Claro que é pouco. Mas é muito maior do que os 190 que PT e essa turma que estiveram aí, PSDB, PT, FHC, Lula, Dilma, Temer, ficaram 40 anos enganando a população vulnerável. E nós chegamos aqui em três anos, mesmo com a pandemia, conseguimos fazer um esforço dobrando o valor desse auxílio, que é um auxílio humanitário, um auxílio que precisa ser entregue à população pobre, porque ela ataca aquilo que é mais caro à população vulnerável, que é a fome. Então, esperar algo diferente da oposição nós não esperamos. A oposição vai atrapalhar, vai obstruir, vai mentir, vai levar em verdades à população brasileira sobre esse projeto 191 de 2020, que autoriza a mineração em terra indígena. Lavra de todo tipo de minério. E o projeto é um projeto técnico. São 46 artigos, 8 capítulos. Um projeto feito tecnicamente pelo Ministério de Minas e Energia, por técnicos do Ministério de Minas e Energia, com atuação do Ministério da Justiça, levando em consideração, inclusive, orientações do Terminal de Contas da União. Então, é um projeto muito bem elaborado. Eu tenho dito, inclusive, falei esse tempo em um debate com um deputado federal do PT, eu digo, ó, o senhor leu o projeto? Mesma coisa do projeto antiterrorista. Não, eu não li o projeto. Então, leia o projeto e veja que é um projeto que atende o interesse de toda a população brasileira, inclusive da população indígena, porque ali tem uma disposição de entregar à população indígena brasileira a chamada CEFEM, Compensação Financeira de Exploração Mineral. É tipo um royalties do petróleo. O petróleo é royalties e aí seria essa CEFEM. Dando condições materiais dos índios, da população indígena brasileira. Eles são brasileiros, tanto quanto nós. São seres humanos, tanto quanto nós. Passam fome, passam frio. No sul, lá, nós temos várias reservas indígenas, que a população indígena, no inverno, morra de frio. Porque o Estado não tem condições, através da FUNAI, de prover casas em condições de abrigar crianças e idosos. Enfim, não tem condições. Com esse projeto, terão. Então, é um projeto bom, que protege a comunidade indígena. Leiam o projeto, que vão ver que protege a comunidade indígena, mas, ao mesmo tempo, dá condições do Estado brasileiro trazer dessas áreas cloreto de potássio, no caso dos fertilizantes, que é a comida, de explorar minérios como ouro, diamante. E aqui eu faço um entre vírgulas, Ricardo. O Brasil produz, mais ou menos, 80 toneladas de ouro por ano. Isso representa, de fato, um quarto do que aquilo realmente é tirado. Ou seja, três quartos do ouro brasileiro continua sendo roubado, tanto quanto era roubado lá em 1500, quando o Brasil foi descoberto. E nós enxergamos isso aí, apresentamos agora esse projeto, e a oposição votando contra. Ou seja, a oposição brasileira, hoje, é lesa pátria. Ela joga contra os interesses do Brasil, e por isso que nós temos procurado informar a população brasileira, no sentido de que projetos como esse precisam ter o apoio nacional, porque são bons para o país, são bons para a nação brasileira. E, quando eu falo nação brasileira, é para todo mundo. Branco, preto, sulista, nortista, homem, mulher, índio, não índio, todos serão integrados com as ações que esse projeto de lei 191 de 2020, de iniciativa do Poder Executivo, pretende levar adiante. Vamos falar um pouco de eleição, a eleição lá no Redú do senhor, que é o Rio Grande do Sul. Há hoje um cenário ainda um pouco indefinido, há dois candidatos mais próximos do governo, o Onix Lorenzoni, ministro, Luiz Carlos Reis, senador também. Em alguns cenários, o Onix aparece em primeiro, em outros em segundo, terceiro, vai depender da presença ou não do governador Eduardo Leite como candidato. Ele disse que não vai ser candidato à reeleição. Como é que o senhor está vendo essa costura lá? O senhor acha possível ter um candidato só entre o Onix e o Reis? Como é que o senhor está enxergando? O melhor dos cenários, Ricardo, era termos um único candidato de direita, para daí irmos forte, com garantia de vencer, talvez até no primeiro turno. Mas, claro, nós temos ainda aí quatro meses pela frente, nesses quatro meses muita coisa pode mudar. E torcendo, trabalhando, tenho me dedicado, conversei com o ministro Onix Lorenzoni, conversei com o senador Reis, os dois são quadros belíssimos, dois candidatos que nós há muito tempo não tínhamos com preparo, com disposição, com habilidade e, sobretudo, com o interesse em recolocar o Rio Grande do Sul no protagonismo político e econômico nacional. Os últimos quatro anos, melhor, os últimos três anos, com o governador Eduardo Leite, passamos por maus momentos. Ele se revelou um homem, um governador autoritário, porque na época da pandemia, quando as pessoas queriam ir trabalhar, ele mandou fechar tudo, trancar tudo, bloquear tudo. Até a prateleira de supermercado ele mandou fechar. Então, isso acabou revelando algumas características que muita gente no Rio Grande do Sul não conhecia. Se soubesse, talvez não teria nem o elegido. Mas temos condições, sim, no Rio Grande do Sul, colocar um homem de direita. O ministro Onix Lorenzoni tem dito aí, que, ostensivamente e sequencialmente, que tem um projeto belíssimo para o Rio Grande do Sul, que protege a todos, como eu disse, na questão nacional. Um projeto que proteja a todos. Não tem mais espaço para divisão. A esquerda trabalha muito com a divisão entre homens e mulheres, entre sulistas e nortistas, entre homem do campo e homem da cidade, entre preto e branco. Nós não temos... Essa divisão não leva a lugar nenhum. Nós já vimos que a divisão, só a Cia Rosânimos, causa a cisânia interna dentro do Brasil, que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E lá no Rio Grande do Sul, o ministro Onix Lorenzoni tem levado à imprensa e em todos os fóruns que têm discutido, que têm debatido, o interesse de unificar o Rio Grande do Sul. Somos um Estado tradicionalmente forte, mas que foi dividido nas últimas décadas e essa união precisa ser restabelecida para que o Estado volte a ser forte, volte a ser desenvolvido, volte a ser próspero, volte a ser rico em todos os sentidos. Não só economicamente, mas ser rico também na sua tradição, ser rico na sua cultura, ser rico de novo nos seus costumes. E, por isso, Ricardo, eu estou otimista que o Rio Grande do Sul terá um governador de direito, um governador que presidia o trabalho, que presidia a família, que presidia os valores ligados às melhores condições de vida para a população gaúcha. Bom, a gente está chegando na reta final dessa conversa. Eu vou fazer com o senhor um bate-pronto. São perguntas objetivas, com respostas bem objetivas, para o senhor fazer algumas definições a partir de coisas que a gente vai colocar. A primeira pergunta, Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, na minha visão, é o maior governante do Brasil desde a instalação da República, desde a saída de Dom Pedro II, que diz que foi o melhor, a história diz que o Dom Pedro II foi o melhor governador que nós tivemos no Brasil. 56 anos sem um único escândalo de corrupção. Pois bem, desde Dom Pedro II, o primeiro governante que não tem nenhum escândalo de corrupção chama-se Jair Bolsonaro. Então, ele já é, na República, o melhor e maior presidente que nós já tivemos. Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha que estar na cadeia. Não tem que estar... Aliás, ele não anda nas ruas, né? Porque ele cometeu sucessivos crimes, foi líder de uma quadrilha que assaltou o Brasil e tinha que estar preso. Uma chicana feita pelo STF acabou colocando nas ruas, ou solto fora da cadeia, porque ele não anda nas ruas, tirando da cadeia alguém que praticamente quebrou o Brasil. O ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Foi um belíssimo juiz federal criminal e um péssimo político inábil. Não soube aproveitar a oportunidade que teve e hoje vejo que o nosso racismo não tem a menor força política para concorrer a qualquer tipo de cargo no Brasil. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Decepção para nós todos. Aliás, eu não votei nele, mas é uma decepção para muitos caústos, porque esperávamos que fosse um homem arrojado, um homem que pudesse fazer algo diferente. Não, fez mais do mesmo, inchou a máquina pública caúcha, aumentaram os gastos. Então, para nós é uma decepção. E precisamos, então, de um homem forte e arrojado que faça algo diferente. E a nossa esperança é que, nesse processo eleitoral, tenhamos condições de colocar um governador diferente, como é diferente, por exemplo, o nosso presidente da República. Deputado Sanderson, agora, pelo senhor mesmo, pelo deputado Sanderson. Eu tive uma belíssima oportunidade divina e da vida de ocupar um cargo de deputado federal, que tem condições, um parlamentar federal tem grandes condições de mudar o destino de milhares de pessoas, seja no processo legislativo, seja ajudando na construção de políticas sociais e políticas de serviços públicos. Então, nunca tinha participado da política, nem candidato a vereador tinha sido, nunca nem filiado tinha sido em partido algum. Depois de 30 anos de serviço público, 5 anos no Exército Brasileiro e 25 anos na Polícia Federal, tive essa oportunidade. Estou tentando não decepcionar a sua excelência, o povo brasileiro. Agradeço pela presença, deputado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Conte conosco. Parabéns ao jornal O Tempo e, Ricardo, parabéns pelo belíssimo trabalho que o senhor realiza. Eu que agradeço. Um abraço para vocês também. Até mais.